Salve, galerinha do YouTube, beleza? Aqui é o Tajber e galera, se precisar de mais um vídeo pra vocês, mano. E galerinha, tô aqui na live que acabou de acontecer, né, no MySigMonsters Live de dezembro. E bom, a gente teve um spoiler aqui no final dessa live e a gente vai tá vendo aqui agora, nesse vídeo, que é algo bem interessante. Bom, a live foi legalzinha, os MonstersHundlers falaram várias coisas bem legais aqui pra gente, tiveram várias coisas, teorias aqui, né. Aqui ó, mostrando curiosidades, que quando tinha aquela imagem lá, tinha o elemento de fogo atrás ali da Uberbox, bem legal mesmo. Mostrou aqui algumas coisas também que chegaram na última atualização. E bom, bem aqui no finalzinho, galerinha, a gente teve um teaser da Ilha de Amber, que eu vou colocar aqui pra gente, tá vendo? Eles dando tchau ali. Bugou o áudio aqui, né? Mas olha, dá pra ver que alguém passa correndo aqui, né? Deixa eu voltar aqui um T-Canyon, aqui, né? Deixa eu tirar o áudio aqui, porque senão vai ficar muito bizonho, né? E bom, tá aqui, acho que até passei já, né, mano? Nossa, cara, é muito difícil, porque é muito rápido. Aqui ó, a gente vai vendo. E tá aqui, mano, um novo raro? Cara, o que será isso? Será um novo monstro? Será um monstro raro? Cara, tá me lembrando bastante o Yelmut. Tá me lembrando bastante o Yelmut, cara. E, mano, interessante, cara, interessantíssimo. Até que nos comentários, eu não sei se alguém já marcou aqui, né? Se alguém já falou alguma coisa. Acho que não, mas, cara, eu acho que isso aqui pode ser o Yelmut raro. Até porque, na semana que vem, a gente vai estar recebendo um novo monstro raro da Ilha de Amber. Então, eu tô vendo aqui pela Sirueta. Sirueta? Sirueta, mano. Eu acho que pode ser, sim, o nosso querido Yelmut raro, cara. Eu não sei, né? Não sei se é realmente ele, mas me lembra bastante. Ele passa correndo. Por que será, né, mano? É só pra criar suspense mesmo, né? Mas, ó, a tela balança e lá vem ele. Parece bastante, né, o formato do corpo. Então, eu acho que é o Yelmut raro. E parece que ele vai ser rosa, galerinha. Mas comenta aí o que vocês acham. É um vídeo só pra gente estar vendo o que eles mostraram aqui e teorizar sobre isso. Mas digam aí, galerinha. Eu acho que é um novo raro, que é o Yelmut, mano. Então, vamos esperar agora, na semana que vem, pra gente ver como que ele vai ser. Esse é o vídeo. Tamo junto. Fui! E aí